Para mim é um sonho realizado, né, minhas orações respondidas e a alegria da minha família, sonho dos meus familiares também, que sempre quiseram me ver jogando na TV e hoje Santa Cruz proporciona isso aí para mim. É o clube da emoção. Eu nasci na Bahia, via a torcida do Bahia, sempre ia na Fonte Nova, eu assistia os jogos e via a torcida e achava muito apaixonado e não acompanhava o Santa Cruz ainda. Quando eu cheguei aqui em 2009, que eu acompanhei, né, Santa Cruz estava na Série D, eu fiquei impactado, né, com a paixão da torcida, vendo os torcedores lotando no estádio, chorando, gritando pelo time. Então, para mim, Disparada é a torcida mais apaixonada do país. Foi o clube que abriu as portas para mim, né, que me deu a oportunidade de realizar meu sonho e é o clube pelo qual eu vou ter uma eterna gratidão. Eu sou Santa Cruz.